Antes de mais nada, mais uma vez o judiciário se metendo em uma lei. Essa lei foi aprovada pelos deputados eleitos pela população. Ponto 1.2, essa lei foi aprovada pela CCJ da Assembleia, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que avaliou se ela é constitucional ou não. Os deputados, que são a força maior do povo representada nas instituições, decidiram que ela é, acabou. Aí vai lá o judiciário e em uma canetada derruba todo um processo de construção. E eu relembro aqui aos ouvintes, eu acompanhei esse debate de perto, Paulo, foi um processo longo, extenuante, como tem que ser, porque é uma questão polêmica. Mas a Casa de Leis do Povo chegou à conclusão que é legal. E o professor Lemos aí, que é do PT, isso resume um pouco a ideologia dele, falou ali que a criança tem direito de frequentar a escola. E ninguém proíbe de frequentar a escola. O homeschooling não proíbe ninguém de frequentar a escola, pelo contrário, ele dá liberdade aos pais que assim o desejarem, e mais, tiverem condição de fazer isso, de implementar a educação que eles acham melhor para o filho deles. Homeschooling é, antes de mais nada, uma questão de liberdade dos pais em dar a melhor educação possível. Por quê? Porque a escola pública, às vezes, não tem qualidade. Porque a escola pública, às vezes, é um ambiente de doutrinação e não adianta colocar peneira no sol. É sim. E é aí, Paulo, que entra o PT, a PP Sindicato, que tem interesse na escola como agente de transformação social. Pode pegar o documento do PT que fala lá, olha, a escola é um agente revolucionário, né? E a gente sabe muito bem onde isso vai dar. Então, o Paraná anda pra trás quando, primeiro, o TJ faz isso com uma lei aprovada pela Assembleia, e, segundo, quando tira dos pais a liberdade de decidir o melhor para os próprios filhos. Eu vi o argumento aí do deputado do PT, onde ele diz que as crianças têm o direito de frequentar a escola porque a escola é uma representação da sociedade, eles têm que conhecer a sociedade. Bom, a escola é um dos microambientes que compõem a sociedade. Ela não é o único, ela é um deles. É aquele onde se reúne e se presta ali a transmissão de conhecimento, que não é monopólio dela, não é monopólio dela. As famílias também podem exercer isso, se tiverem condições pra isso, se optarem pra isso. E é isso que uma lei autorizando o homeschooling, ela vem a estabelecer. E, aliás, nem seria necessária uma lei, caso nós tivéssemos um Estado menos intervencionista, diferente do que nós temos no Brasil. Porque aqui, pais que praticam homeschooling e que essas crianças têm desempenho, inclusive em vestibulares, exames elevadíssimos, muito superiores até aos que estão no sistema, eles são acusados pelo Ministério Público de abandono intelectual. E não tem a ver com abandono intelectual, tem a ver por opção em não colocar os seus filhos no sistema educacional oferecido pelo Estado. É uma oferta, não é uma imposição. Tá tudo invertido, tá absolutamente invertido. E aí, gera essa cultura de que o Estado tem que estar lá monitorando e tutelando, e faz com que a interpretação da lei sobre diretrizes da educação seja estendida, inclusive, a essas situações onde as famílias fazem a opção por educar em casa. E o Estado diz, não, não, tem que ter uma lei minha autorizando, senão eu não deixo você fazer. Por quê? Porque eu quero, inclusive, dizer o que você pode fazer na educação em casa. Infelizmente, a Câmara dos Deputados não vota um texto dando segurança jurídica para essas famílias. Foi discutido na Câmara, chegou-se a um texto, um texto que eu até não acho que seja o ideal, mas foi o que culturalmente a Câmara conseguiu chegar. Acho os textos super intervencionistas, ou seja, vai contra o princípio do homeschooling, mas estava um texto pronto e não foi votado. O presidente da casa, Arthur Lira, não coloca em plenário esse texto por pressão do PT, dos partidos de esquerda, que compreendem que o sistema tem que estar presente porque eles querem sempre que o Estado dominando o sistema e assim dominar as mentes para vender as suas ideias do mundo ideal. É uma tragédia e tanto política quanto contribui para a nossa tragédia educacional. Paulo, só para reforçar, o TJ do Paraná entendeu que é inconstitucional. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal tem lá o seu informativo 914 que fala o seguinte, olha, não é inconstitucional. O Supremo falou isso em 2018, que não há vedação na Constituição ao homeschooling. Aí você acredita em quem, Paulo? É, o Supremo fala que não há vedação, mas que gostaria, que sugere, tem que ter uma lei para regulamentar. E aí provavelmente... Mas a lei veio. A lei estadual veio. Aí o TJ fala, não, tem que ser uma lei federal. É isso. É isso, aí fica nesse jogo. Mas se não é lei federal, cabe a lei... Estadual? Que é o poder residual, em tese. De forma residual, em tese. Mas entende-se que tem que ter a união, é que deve legislar sobre as linhas da educação. Veja, mas isso seria sobre o sistema, não sobre a educação que se pratica em casa. E eu fiz questão de fazer esse debate aqui, Paulo, para você ver como é frágil, são frágeis os argumentos. É, e o princípio do homeschooling é não fazer parte do sistema. Ou é, ou tem política, ou o pessoal não sabe sobre o que está decidindo.